A cruz do chão Ao seu lado, na ráspia, no marbelo, na mão Olhando os céus e a multidão Sente o grande vazio no seu coração Deitarão o mestre Deitarão sobre a luz Abrirão seus braços Abrirão sua luz Juntaram seus pés Chamaram o braço E ele chegou E ao lado Tudo um teste Se abraçou E o martelo subiu Subiu, subiu Sobre os braços Desceu Desceu Amém Adeus 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 Aleluia Adeus 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 Viu em todos os homens A vida de Deus Mas não se orou Pediu ao Pai perdão E o Pai perdoou Rendeu seu espírito Descobrou Sua cabeça tocou Tocou, tocou Sobre o peito caído Caído, caído Morreu, morreu, morreu Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouviu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Ela não se lembrou Que aconteceu dia Aleluia 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 Em uma voz Em uma voz Eu З Holz Eu 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 Vivo, vivo bebe, pá de mim Vivo, 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 vivo Pryou, filmmakers é meuικά Vivo, vivo, vivo ar Vivo, vivo, vivo Me vá com quem me morreu Aquele define o Brasil o meu amor é a queia eraagerada. Música E o meu Senhor cheia eraagerada. O meu amor é a queia eraagerada. Abertura Aplausos